Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legais? Então hoje eu vim no vídeo contar tudo que eu, na verdade quase tudo né? Que vocês mais pediram pra mim testar, que era essa lixa aqui pra mostrar realmente se ela manda bem ou não Que era mostrar se esse negocinho aqui ó, funciona, mostrar meu pó formado Esses dois aqui tá gente, esse aqui que eu acabei não mostrando e esse aqui tá? Então vou mostrar tudo pra vocês hoje, então segura a emoção e vamos lá Ah e a maquininha UV né? Essa aqui Essa maquininha UV aqui gente, ela é bem prática e ela é bem pequenininha ó, só o tamanho dela ó Comparado a minha mão, e ela é muito boa e eu achei o preço dela bem baratinho assim lá no site gente Super baratinho, então se você quer uma maquininha tal de início eu gostei muito dessa Eu não testei outras maquininhas mas essa aqui super me convenceu, tá bom? Então meninas já clica no gostei aí pra você que gosta de clicar no gostei sabe? De avaliar o vídeo? Então clica aí no gostei E se você não gosta, testa aí pra ver como é que é legal que quero gostei E vamos lá E se você gostou desse vídeo não esqueça de compartilhar lá com as suas amigas Pra mostrar o balacobaco aqui das novidades, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou testar é a lixa Aproveitar que a minha unha já está limpinha sem nenhum esmalte A lixa gente, ela tem um negocinho aqui ó Esse negocinho aqui tá? E eu também amassada porque a pessoa aqui dormiu com esmalte Ele ficou manchado logo depois Mas assim, ó, a lixa daqui Então ela é bem boa, ó Vou testar aqui pra vocês, ó E ela só pode deixar a pontinha da unha, tá gente? Muita coisa não dá pra fazer não aqui do lado Testei a bichinha pra vocês aqui Ó o tanto de pó E tipo, ela deixa meio arredondada, sabe? Ela não deixa aquela quadradura Que a gente precisa fazer o redondinho Ela já faz sozinho Não é a coisa mais boa desse mundo, menina? Eu que curvo sempre a minha unha é sucesso Ha! Ó como ficou Quem quiser o link dessas coisinhas A gente fez um vídeo aqui no canal mostrando as comprinhas Eu vou deixar linkado aí no card pra vocês, tá bom? Quando você tá com ela pertinho de você, do seu rosto, é melhor Essa é minha enremendada Tá aqui pela... Tá pela agora, gente Não sei se eu vou deixar ela pros anjos do Instagram Estou bem indecisa Ai, que vida difícil, sabe? As pessoas com as minhas compridas Bom, gente, vamos testar agora Esse negocinho aqui Ah, eu gostei dessa lixa, tá? Eu já até falei no vídeo Que eu tinha testado Essa lixa é muito boa, meninas do céu Aí você bate assim, ó Aí ela sai os pós dentro dos buraquinhos Se quiser, lava Se não quiser, não lava Se quiser, guarda mesmo assim, tá bom? Agora vamos pra esse negócio aqui Vamos lá Essa caixa vem amassada normal, menina Ó Vem pra vários tamanhos aqui, ó Ó, pra quem tem dedão grande, ó Tem pra vários tamanhos aqui Então é só pra mão, tá? Aí a gente pega e vira assim, ó Tá bom? Pra não precisar tirar tudo Pra pegar um só, ó Do dedinho Vamos ver se isso aqui dá bom pro meu dedo Pera que eu não sei Não A pessoa não sabe usar o negócio Hum, hum Tá muito apertado Não dá esse aqui no meu dedinho Vamos pegar o outro Tem adesivo aqui, ó Não sei pra quê Ah, é pra colocar o número que é pro meu dedo Pra não esquecer Tipo assim, se eu vou usar Aqui tem vários números nesse negocinho Você consegue ver, ó Por exemplo Ah, no dedinho eu uso o número 2 Então eu coloco aqui 2 Vamos pegar uma canetinha aqui, ó Já tô com a canetinha na mão Então vamos testar Eu vou ver aqui primeiro esse aqui O 2 Vamos ver se o 2 tá no meu dedo Uhum Ok Esse encaixa bem É, nos dois encaixam Esse aqui é o número... Número 2 2 Aí vamos ver o anelar Oh, não tô conseguindo acertar Então é o 3 nos anelares 3 3 Agora vamos ver no dedo do meio Número 4 Aqui Deu certo Número 4 Oh, isso aqui não dá Número 4 Não vou colocar nessa mão aqui Porque não dá Essa aqui tá muito apertada Agora vamos ver o indicador É o 4 Tem que ficar bem justinho, tá, gente? Eu vi na internet Então é o número 4 também No meu indicador Eu vou pegar o número 6 pra testar As unhas das chinesas são pequenininhas, meu É grande, gente Ela é larga Esse aqui é o número 7 Isso Número 7 Então o dedão da mão esquerda é o 7 Ok Vamos primeiro então, gente Passar a base A base eu não vou passar Vou botar esse negócio Será que eu coloco esse negócio? Passar uma basezinha Gente, eu queria saber pra que serve Esses adesivos que vêm junto Será que é pra eu colocar atrás da unha ali? Pra não sujar? Que venham muito Calma que eu vou pensar Eu vou descobrir Ai, 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 ai Eu estou testando junto com vocês Não sei nada aqui, tá, gente? Só sei que vem esses adesivos Será que é pra fazer francesinha? Bom, aqui tá secando Vamos lá pegar as anotações, né? Olha como é bom ter anotação No número 2 O número bindinho É o número 2 Então a gente vai colocar aqui O número 2, tá bom? Ó, não tá machucando Esse aqui é o número 3 O anelar Ah, tá aqui a explicação É pra fazer francesinha Ai, que legal, cara Gostei disso aí Vamos testar uma francesinha Aqui no meu indicador? Hum, não vai dar Eu ia também Com um pedacinho aqui Mas dá certo Você cola em cima da unha Em cima do negócio E pronto, ó Vou dar até um exemplinho Aqui pra vocês, tá bom? Um adesivo bom Isso aqui, viu? Tem uma cola Hum Mas dá pra ver bem, né? Então, eu sabia que era Pra fazer francesinha Aqui, ó Você pinta aqui Ah, sugi ali Não tem problema Tira a peça E puxa o adesivíssimo Olha que francesa perfeita, menina Não tem como lidar com um trim desse Hum Ok Tá ficando bonito? Não sei Bom que você não bate uma mão na outra, sabe? Tem esse escudo aí Vamos ver se tem Vale a pena comprar Se ele facilita o trabalho Eu tô evitando sujar a cutícula Só pra fazer o trabalho O menos sujo possível, né? Olha Olha, menina Opa Opa Os escudos batendo Aqui eu vou passar mais uma camada, tá? Opa Opa Restingou no dedo Olha esse trabalho bem feito Pronto Terminei Agora vamos tirar isso aqui pra ver se Diminui a sujeira ou não Olha Já dá pra sair de casa assim, hein? Que alívio Parece que ele tá na calcinha Vamos ver aqui Olha Gente, maior intimidade isso aqui, hein? Oh, baby, baby Olha, gente Já vou sair de casa assim Eu tenho que usar mais essas coisas que facilitam a nossa vida Olha Olha Aí tu economiza removedor Que no caso é o que eu tô precisando Economizar removedor Aí tu sorriu um bocadinho Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra limpar Meio estroço, cara Dá uns apertos no dedo Mas tem que tá bem apertado Senão vai vazar o esmalte, né? Caramba Rapidinho Rapidinho Até melhor que a fita líquida E dá pra reutilizar, gente Eu prefiro isso aqui do que a fita líquida Sério Porque a fita líquida tem que esperar secar Aí você fica naquela luta E da mesma forma tem que limpar os acabamentos Gostei desse negócio Selo de aprovado Olha Amei, menina Bom, gente, voltei aqui Já tirei o esmalte da minha unha Tá manchada, tá manchada Mas é assim mesmo, tá bom? Então vamos lá testar, sabe o quê? O esmalte Soque pó lestigel Com o pó cromado, menina Esses dois aqui, ó Vamos testar, vamos testar Eu vou usar a maquininha de gel agora Vou fazer as instalações aqui Que é só pegar este cabo aqui, menina Este cabo aqui E plugar num negócio de bateria de celular Quebra a unha Quase quebrei a unha aqui, ó Coloca aqui Aí você tá com ela conectada Aí você aperta aqui e liga Aí você dá duas intensidades aí, beleza? Beleza? Beleza Agora, vamos lá Eu vou esmaltar todas as minhas unhas com Tá vendo que eu vou fazer uma bagunça aqui Mas eu vou pagar você Passa bem rente a minha cutícula Mas não em cima dela, tá? Pra não queimar a pele Tem uma saúde a zelar A lesar não, né, querida? A lesar não dá, né? Não Tô aplicando bem bonitinho Tá, tá, tá Aí eu venho com isso aqui, ó E conto até 10 Olha a unha bem brilhante rosa, tá vendo? Olha, ó A luz negra Secou? Secou Agora vamos fazer o resto aqui Rapidinho, rapidinho, tá bom? Tem que usar este gelzinho aqui Pra usar o pó cromado Senão não fica bom, gente Eu já fiz o teste sem pó cromado Sem ele Não fica legal, tá? Cuida pra não cair na pele Todo cuidado aqui é pouco Uma esmaltação americana aqui quase, tá? Ó, você vai aqui, menina E você volta aqui, ó Agora a gente pega o pó cromado Baixa aqui pra tirar o excessinho da tampa, tá? Ai, socorro, Jesus Ai, que pouquinho que vem Aí vai assim Coloca na minha unha Aí você coloca em toda a unha E esfrega Aí vamos passar aqui por cima Pra ver se é isso mesmo, tá? Isso eu não tô errando Ai, que ao vivo é a cor desse meu Brasil Testar a veracidade desse negócio Não é um efeito cromadão Ah, mais ou menos Mais ou menos Nossa, que lindo que fica, ó, menina Vou fazer só em um dedo Pronto, menina Ó, como ficou Não tá cromadíssima Não sei o porquê Não tá cromadíssima Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Mais ou menos, né? Sou sincera, sou sincera Dói, dói Não quer, não quer Essa é a minha opinião Ou eu apliquei errado Se você tiver alguma dica Só me dá aqui nos comentários, tá bom? Eu vou vir com ele mais vezes aqui acertando, tá bom, gente? Vou botar o pó longe Tudo longe aqui de mim Pra nada cair Vou botar o gelzinho lá de novo nessa unha Isso não é bom fazer o que eu tô fazendo, tá, gente? Não é bom Não é saudável Não faz bem pra saúde da unha Não é legal Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete A gente sempre conta rápido, né? Tipo, pra acabar logo o tempo Eita, já tá ficando preto, hein? Ok, vamos passar no indicador Esse aqui é esmalte de verdade Não é efeito gel, não, tá, gente? Vamos ver se um esmalte normal muda de cor Esse aqui nunca vai cobrir a minha unha Ah Bom, gente, a cor do esmalte é essa aqui Como vocês viram, tá, ó Ó, essa aqui, tá? E agora eu vou botar na água gelada E na água quente Que eu já trouxe aqui, ó Essa é a água gelada Olha eu lá Ah, menina Vamos lá Ficou um pouco mais escuro Eu vou comparar com o dedão, tá? Vou deixar um pouquinho aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Ó, ficou mais escuro, ó Compara aí Vamos ver agora com a quente, ó A quente tá aqui Um, dois, três, cinco Ai, tá muito quente Cinco, seis, sete, oito, nove Ó, tô com a cor do mal Não ficou preto Esse aqui não foi legal, não Mas eu tenho um outro lá Que eu também recebi do Nilchik Vamos testar ele Esses dois aqui na água quente E esses dois na água gelada, ó Entenderam? Ai, sai bem facinho, gente, ó Agora vamos vir com este esmalte aqui Ele fica no gelado, acho que dessa cor E no quente desce Acho que é isso aí E ele seca na cabine Esse aqui é gel, tá? Ó, a embalagem dele é roxa Tá vendo? Ó, e vamos aplicar na unhazinha Esse aqui é gel mesmo Não é silk, polish, nada Uh, tá azul Era que eu choquei, pera Ah, que legal Gente, vou deixar o link desse aqui Ali embaixo Pra quem quiser, tá? Olha, mal coloquei nas cores E já tá dando efeito de degradê Eu coloco na unha, ele é roxo, ó Ó, roxo e fica azul Não, não tenho maturidade pra este esmalte Vou secar na cabine Mais uma camada pra nós Estou emocionada, bebida Então é quente, é o azul Roxo é o gelado Bom, gente, agora vamos à prova da água gelada Deixa eu pegar aqui Olha, 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 olha A unha ficando roxa Teste, vou deixar no dedo de molho Nove, dez Unhas roxas Não por muito tempo Olha, gente Que da hora Vou fazer até a metade assim da unha, ó Tcharam O dedozinho tá muito sujo Olha, olha, olha Que lindo, menina Vamos botar na água quente aqui agora Na água quente você já sabe, né? Ficar azul Mas vamos botar também Roxa Azul Azul Vamos botar aqui, ó Dois dedinhos na azul Na água gelada E dois na quente Dois na água gelada Ok, ó Ai, amei esse esmalte, cara Amei Simplesmente adorei Adorei Menina do céu Tô emocionada, cara Então é isso, pessoal Muito obrigada Por vocês terem assistido Clique no gostei Avalie este vídeo Muito pra mim Compartilha pra galera Super gente fina Legal que você tem aí Da sua lista de contados, tá bom? Então, pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme No coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosas E eu vou pintar minha unha Deixar minha unha roxa E eu vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima Até a próxima